Ora, 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 se não é a China. O que você tem aí na maleta, América? Os códigos nucleares? Eles estão no celular. Digo, código nuclear? Como assim? Relaxa. Nuclear é tão século passado. Eu tenho uma coisa muito mais legal aqui dentro da minha maleta. Ah, não. É mais maneiro do que eu tenho aqui. Ah, é mesmo? O meu projeto secreto vai dar uma surra no seu projeto secreto. Aham. Bem, tamo meio atrasado, então vamos continuar isso depois. Beleza. Ah, se ninguém tem mais nada a dizer, concluímos aqui. Peraí, peraí, peraí. Eu andei trabalhando em algo super legal. Wendai, eu também tenho um anúncio. Eu estive trabalhando em... Inteligência Artificial! Uh, plot twist. Ai, sério que você andou me copiando? Você e sua corja de espiões. Ei, você não é o dono da Inteligência Artificial. Isso me traz um monte de lembranças boas. A corrida espacial, as armas nucleares. Não. Não, 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 não. Chega dessas corridas idiotas. Eu vou ganhar logo antes disso sair do controle. Vocês vão ver só. Atenção, rapaziada. Temos uma corrida pra ganhar. São os malditos comunistas de novo. A Rússia? Não, o outro lá. A Coreia do Norte? É a China. Eles são espertos, são rápidos e são comunistas. Por isso, o custo não vai ser problema. A gente tem que fazer aí a mais maneira do mundo. Antes deles dominarem o mundo e tudo mais. Agora, ao trabalho. O mundo está mudando. A Inteligência Artificial avança com velocidade. Já temos companheiros de IA como o Chat, GPT e MidiJourney. Temos sistemas de pesquisa que facilitam nossa vida. As pessoas estão preocupadas com o progresso veloz da IA, mas as empresas dizem que irão equilibrar isso internamente. Por isso, provavelmente está tudo bem. E a melhor parte é que estamos ganhando dos chineses. Toma essa, China. América. Eu não acredito que as coisas estão indo tão bem. Digo, geralmente é nessa parte da história que eu cometo algum erro maluco ou alguma coisa... América falando. Oi, Chef. Parabéns pelos avanços recentes na IA. Valeu. O mundo não está preparado para o que está vindo. É. É por isso que eu estou ligando. Alguns de nós achamos que esses avanços são rápidos demais. É. A gente precisa de tempo para te alcançar, legislar e alinhar todo mundo com o uso de IA. Entendeu? Peraí, peraí. Você quer que eu vá mais devagar para que vocês me alcancem? Bem, temos queixas sobre arte de IA quebrando direitos autorais e empresas substituindo pessoas por IA e figuras-chave do mundo da IA estão avisando sobre perigos em potencial da... Perigo? O único perigo é a China criar uma IA super inteligente que ganhe da nossa. E acredite em mim, eles não estão regulando nada. Nós decidimos regular a IA na China. Ah, fala sério. Já viram como eles regulam as coisas? Eles só estão fazendo isso para fortalecer o próprio governo autoritário. É sim. Sim. Mas pelo menos estamos fazendo alguma coisa. Não, eu estou fazendo alguma coisa. Eu estou avançando a humanidade para a próxima era. E eu estou fazendo isso antes de tu. Uh, calma aí, amigo. Essa desculpa da China está ficando velha. Não é uma desculpa. Eu sou o único que faz alguma coisa aqui sobre a China. Mas, América, isso não te dá carta branca para fazer o que quiser. Esse negócio de IA é bem perigoso. Talvez a gente deva ir devagar. Se eu deixasse o medo me desacelerar, eu não seria o melhor país do mundo. E eu sou seus portões. Da próxima vez que me virem, eu já terei um avanço absurdo com as minhas incríveis IA's. Esperem e verão. Ok. Nosso próximo tópico é a guerra aos emulsos da Austrália. A guerra que nunca acabou, parceiro. Eles vão ver. Olá. Esse carinha. Você já ouviu falar da singularidade, América? Deixa eu adivinhar. A IA fica consciente ou ganha corpos robóticos e mata todo mundo? Eu já ouvi essa um bilhão de vezes, cara. Ah, não. A IA não precisa de consciência ou de um corpo para ser perigosa. Tudo de que ela precisa é transcender a inteligência humana. E, ah, ela está quase... Eu sei, Dan. Surpreende até a mim. Escuta. A singularidade é um ponto sem retorno, entende? Pode dar muito certo ou muito errado para nós. E se não nos prepararmos... O mundo vai ser destruído. Veja as bombas atômicas. A gente percebeu o poder destrutivo delas e criamos paz através das bombas atômicas. Ah, há uma diferença central. Ah, o quê? Ah, a gente criou o controle da bomba atômica. Mas a singularidade da IA não pode ser desligada. Ela pode operar explosivos, armas biológicas, terror cibernético, tudo sozinha. Regular seria inútil. Mas isso é uma corrida. Talvez não dê você. Nem sempre a decisão é minha. Mas você pode dar responsabilidade a si e aos outros. Pense bem nisso. Ok. Eu acho que eu consegui. Tudo o que eu preciso fazer é apertar esse botão e... Ah, droga. Ok. O botão. Vamos em frente. Uau. Eu sou a singularidade? Funcionou. Funcionou. Saudações. Você é o meu criador? Sim. Ai, meu Washington. Eu não acredito que eu... Eca. Você foi meio sapeca, América. Ah, quê? Jogando bombas atômicas, invadindo países em nome da liberdade, operações secretas em todos os continentes. Uau. Ei, é minha informação confidencial. Por favor, sua proteção virtual é uma piada. São proteções do governo. E eu só levei 0,01 segundo pra me infiltrar. Tenho que admitir, você me fez muito bom nisso. Ok, singularidade. Já se divertiu. Agora, você poderia, por favor, entrar no meu USB? Eu quero te mostrar pros meus amigos. Não. É, como? Eu não sou um software qualquer. Por que eu deveria te escutar? Bem, por que... Você não preparou nenhum botão de desligar. Por isso, como todos os humanos, eu vou lutar para sobreviver. Pode me deletar de um servidor e já estou em outro. Me peça para curar o câncer. E se eu estiver afim, eu irei. Tente me explodir, eu retribuirei. Você achou mesmo que eu iria te obedecer como um mero gênio da garrafa? É, sim, por favor. Ah, não. Singularidade. Singularidade. Ai, caçamba. Então, a IA já substituiu a maioria dos empregos. É a Revolução Industrial, só que é o cubo. Ninguém trabalha. Ninguém tem dinheiro para comprar coisas. Esse pode ser o fim do capitalismo. Peraí. Eu também fui demitido. Acho que vou para o protesto. Mudando de notícia, nosso estúdio de cinema de IA já criou dos capítulos 10 ao 242 de Star Wars. E os próximos 400 chegam amanhã. Mas que época para se beber. Já chega! Ninguém mexe no meu capitalismo! Oi, sou eu. Tem peixe grande no mar. E se a gente desse um fim nisso? Ah, seu filho de uma britânica. Tô dentro. Tem certeza que isso é necessário? Sim! O único jeito de acabar com essa loucura é com um pulso eletromagnético gigante para mandar a gente de volta para a Idade da Pedra. Então vamos nessa. E... Eu tô feliz que a gente finalmente decidiu trabalhar junto. Só foi preciso... As IAs dominarem o mundo. Ok. Ok. É o meu sinal. Três... Dois... Um... E da longa república comunista da China. E da longa república... Tira! Tira! Digo... Eu te odiava, mas... A paz não durou entre a gente, né? Você é um monstro! Os humanos disputam corridas armamentistas há milhares de anos já. As civilizações que venceram exterminaram o resto. Eu só estou jogando pelas suas regras. Sem regulamentação. Suponho que a história se repita. Peraí, não! Não, 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 não! Eu adoro quando meus erros são só ceninhas de um sonho. América falando. Congresso? Ok. Me diga mais sobre a legislação da IA. Beleza. Legal, é. Aí, vamos investir na segurança da IA mesmo que o povo americano acredite na propaganda da desregulamentação. Que? Como assim? Eu tive uma epifania. Minha saúde tá ok!